DJ Mal no Beat Caldeirão de hipóteses, vanguarda como Sócrates Hipócrates, eu sei que nada sei Até no bote se que move, se produzindo um novo patamar Me fez evoluir, não tem como voltar Simpatia não é o forte aqui, aprendi foi desde cedo Que a pureza nas ideias irá definir o próximo ar Se tu não sabe brincar, então nem desce pro play Tua cabeça vai rolar e o restante eu nem sei Lockdown, novo normal, confusão mental O baratelo e o processo é mais lento que o normal Afinal, a questão não é se é ter ou gay Mas o teu caráter quando postou a prova como ele se mantém Hipocrisia eu vi Não toleramos isto aqui Sozinho se enforcou Sozinho se enforcou Sente o flow, flow, sente o flow, flow, sente o flow É o que sou, sou, é o que sou, sou, é o que sou É o que sou, sou, é o que sou, sou, é o que sou Reativou, vou, reativou, vou, reativou Let it go, go, let it go, go, let it go Dissolvei um arsenal, pede então pro DJ Nossa música tocar, press motherfucking play Tu quer mesmo navegar, logo eu avisarei Big waves vai rolar, Santos representei Tu não tem noção do que eu passei Para conseguir estar aqui Mas também não posso esquecer De quem nunca desistiu de mim Sinto que meu pai esteja descansando em paz Bem longe da maldade desses deuses É boom, obscurantismo, fake news É moda e a verdade cita ou não deja vu Tem muito a ser feito Seguimos forte no pleito Reivindicando direitos A ferro e fogo no extremo Em tempos de lacração Cancelamentos e mimimi O meu desprezo e silêncio Machucam bem mais do que se eu te feri Hipocrisia eu vi Não toleramos isto aqui Sozinho se enforcou Sente o flow, flow, sente o flow, flow Sente o flow, é o que sou, sou, é o que sou, sou, é o que sou Reatibou, vou, reatibou, vou, reatibou Let it go, go, let it go, go, let it go Sente o flow, flow, sente o flow, go, sente o flow É o que sou, sou, é o que sou, sou, é o que sou Reatibou, vou, reatibou, vou, reatibou Let it go, go, let it go, go, let it go Yeah Como é bom estar de volta Estúdio Bombano No Breira Business Let it go, go Let it go, go Let it go Let it go